Uma linda Quando a estrela eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedi pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter os sonhos e perder no ar Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter os sonhos e perder no ar Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedir pra você Pedir pra você voltar Só queria te dizer Eu te amo Só queria te dizer Eu te amo